Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, Conrado Meliado, aqui no Conta Pra Gente. O Conta Pra Gente é dinâmico, as locações são divididas conforme o tema. Falamos de carreira, vida pessoal e com muita descontração conhecemos hobbies e propomos um desafio. Fechando a entrevista com uma frase marcante da vida do entrevistado. Hoje você vai conhecer a história de um empreendedor nato, que decidiu viver a vida com intensidade e alegria, como forma de superar desafios e obstáculos. Começou sua vida como catador de latinhas no lixão de São Paulo e hoje é um dos empresários mais bem sucedidos do seu ramo. Otimista, motivado, escritor do livro Catador de Sonhos, vamos falar com o palestrante, CEO e fundador da JR Diesel, Geraldo Rubino. O gatilho característico do convidado para gerar leveza no começo da entrevista. Um briefing rápido do entrevistado, a fim de mostrar que o apresentador conhece profundamente sua história e tem autoridade sobre o assunto. Hoje, a Braspress, uma das maiores empresas de logística do Brasil, 93 filiais, 6.300 colaboradores, 1.050.000 entregas mês, 2.350 veículos e mais de 1.200 pessoas terceirizadas. Hoje nós estamos na matriz, que é 230.000 metros quadrados e 90.000 metros de área construída. Esqueci alguma coisa, Urubatã? Esqueceu, Conrado? Você esqueceu aqui do meu tricímetro. O Conta Pra Gente aproxima o entrevistado do seu público. Curiosidades do dia a dia, as perguntas lembram momentos emocionantes e mesmo cômicos da sua vida. E de todas as suas conquistas, qual você acredita que seu pai mais se orgulharia de você? Eu acho que ele me vendo lá de cima, ele vai dizer, esse garoto soube honrar o meu trabalho. O Conta Pra Gente mostra o lado leve ou mesmo descontraído de quem atua em alta performance. O mistério do desafio é desvendado no final do programa. Ao final, um resumo da entrevista, os principais pontos, a frase de inspiração, os nossos agradecimentos para o entrevistado e pra você que nos assiste. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre. Porque no Conta Pra Gente é só vitórias!